Oi gente, falando aqui do sítio Engenho Verde, em Colombo, vamos dar uma passada pela plantação. Vamos aqui na estufinha de morango, o morango agora está meio devagar, tem uns ainda ali, ó o pezinho de pimentão, gente lembra que eu mostrei no vídeo o pezinho de pimentão que veio na bandeja de tomate, pé único, olha como ele está carregado, que lindo, tem dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, isso que eu já tirei quatro pimentões daqui, olha, e ainda tem flor, aqui ó, que delícia, pé único de pimentão, gente, você vê como é que produz, legal, bem bonito, olha que grandão aqui ó, um pimentão com carne moída, muito bom, vamos lá, saindo então aqui da estufa, olha o feijão, que coisa mágica, feijão, lembra que a gente plantou entre os pés de uva, olha os pés de uva, até sumiram, ai que bonito, cadê, pé de uva, aqui ó, olha gente as vagens, vagens de feijão, feijão, esse aqui é o feijão preto, da variedade urutau, já ouviram falar do pássaro urutau, é o nome da variedade desse feijão aqui, feijão preto, olha as vagens de feijão, ai que delícia, amo, olha, pezinho de uva, feijãozinho já todo, né, ó, aqui, essa aqui é a uva, lembra, então nesse espaço aqui ó, aqui um pé de uva, e ali outro pezinho de uva, ali ó, então a gente, entre os pés de uva plantamos o feijão, esse aqui é o urutau, vamos lá ver como é que tá, as outras, os outros plantios aqui no sítio, engenho verde, olha o feijão, esse aqui é o feijão, feijão, Jesus de Nazaré, o milho gente, esse aqui é o milho doce, ai que delícia, quem não gosta de um milho cozido, ainda mais se for aquele doce, muito bom, aqui aquela parte, né, que tava com a ervilhaca, adubação, adubação verde, né, de inverno, que passou, então já foi, aqui desse lado, a gente tem o kiwi, lembra do kiwi, que a gente varou ele, mostrou todo o plantio dele, distanciamento entre cova, tudo certinho, ó, como é que ele tá, gente, lembra daqui, do, da amora, né, tudo aquilo que a gente fez, plantamos o figo entre as amoras, aí tiramos todo aquele arame, e aí amarramos, fizemos uma, um outro amarril pra amora, mas não deu certo, ela ficou muito invasora, e tava sufocando o figo, então nós cortamos, podamos a amora, uau, lembra gente, todo o processo aqui, quando a gente reformou a estufa, trocamos todo o plástico, fizemos canteiros, adubamos, né, olha como é que tá, plantamos os tomates, então pra quem acompanha aí, né, é inscrito aqui no canal, já há mais tempo, viu todo o processo aqui do plantio desse tomate, italiano, olha que lindo que tá, vamos entrar aqui, olha, gente, vocês que acompanharam a gente aí, ó, né, viram desde, das bandejas de muda, quando estavam nas bandejas de muda, os tomatinhos, que a gente transplantou aqui pra estufa, e olha como é que tá agora, coisa mais linda, é muito legal, é muito gostoso, tomate italiano orgânico, certificado, delícia, lembrando que o tomate orgânico, ele só vai na estufa, gente, plantar fora da estufa, você pode plantar, digamos, dois, três pés, pra ter em casa, ele vai, mas, quando você planta bastante, tem que ser na estufa, acaba perdendo, olha que coisa linda, ui, delícia, vocês vão ver aí, a gente vai tá fazendo molho de tomate, deixa eu sair aqui, deixa eu ver qual que é esse aqui, só pra mostrar pra vocês aqui, qual que é esse aqui, ó, esse aqui é o netuno, então, esse aqui, é o netuno, deixa eu passar aqui no meio, pra mostrar esse daqui, qual que é agora, matinela, ó, esse aqui é o matinela, ó, bem, eu não vou passar, continuar passando aqui no meio dos canteiros, porque vai acabar machucando algum pé, matinela, deixa eu ver qual que é esse aqui, esse aqui é o Juliana, ó, o Juliana, né, a gente não percebe, assim, muita diferença, né, gente, nem pouca diferença, daria pra dizer que são todos os mesmos, esse aqui é o Graziani, o que a gente percebeu, assim, que esse Graziani, foi o que carregou mais, assim, sabe, ai, que lindo, ó, tem uma cadeira lá no fundo, ó, tá carregado, aí, agora, a gente vai ter que cortar a ponteira, algumas ponteiras a gente já cortou, tem que cortar todas elas, porque aí, esses que estão mais das pontas, ele acaba sendo um pouco menor, que o do começo, né, olha, que lindo, bonitão, e a gente tá molhando assim, como estamos no verão, estamos molhando duas vezes, duas vezes por dia, de manhã e de tarde, quando tá mais friozinho, só uma vez por dia, deixa o seu joinha, gente, ajuda a gente aí, se inscreva no canal, compartilha, se você gostou, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, e galera? E aí E aí E aí E aí Obrigado.